Você colocou que o 5G provavelmente determinará uma rediscussão sobre neutralidade de rede. No caso do Brasil, essa rediscussão passa por mudar o marco civil da internet? Diria que essa rediscussão passa por uma compreensão clara do que significa neutralidade de rede. Neutralidade de rede tem que ser entendido como acesso irrestrito a todos os cantos da internet, não discriminatório em conteúdos semelhantes. Então, se eu estou acessando um conteúdo de vídeo, eu deveria ter o mesmo tipo de tratamento de quando acessar outro conteúdo de vídeo ou uma pessoa na mesma condição estiver acessando aquele conteúdo. Então, a neutralidade tem que ser entendida nesse contexto. Com a introdução do 5G, a gente vai ter uma ampliação do que a gente entende pelos tipos de tráfego, pelos tipos de conteúdo que passam pelas redes. Se hoje um usuário pode ser mais ou menos parecido com o outro, à medida que a gente estiver na mesma rede conectado um usuário, um carro, uma indústria, um sistema de controle de trânsito, uma ambulância que se dirige sozinha e pode dar os primeiros cuidados a um paciente, drones, quer dizer, são tráfegos tão diferentes entre si que eles não podem ser entendidos como tendo a mesma natureza. Não se pode exigir uma regra, não se pode fazer uma regra que seja tão simples a ponto de dizer, olha, tudo isso é igual, tem que ser tratado de maneira igual, porque não é. Se eu estou num parque, fazendo, correndo, com um leitor de batimentos cardíacos para monitorar o meu ritmo de corrida, e ao meu lado tem uma pessoa com marca-passo conectado e um segundo, dois segundos, que aquele marca-passo falhar de se comunicar com a rede pode ser a diferença de vida ou morte para aquela pessoa, porque pode ser alertado a um serviço de emergência, quer dizer, você pode ter uma série de outros temas aí. Se nós temos ambos o mesmo tipo de tráfego, mas com objetivos completamente distintos, um é o monitoramento no esporte, no outro pode ser salvar a vida de uma pessoa. Você não pode esperar que esse tráfego seja tratado da mesma maneira. À medida que a gente avance com o 5G, a digitalização dos diferentes setores da sociedade, nós teremos diferentes tipos e modelos de tráfego nas redes. E esses tráfegos são muito heterogêneos entre si. Eu posso, ao mesmo tempo, alguém com uma aplicação super sensível à latência, a atraso, como um carro autônomo, um carro remoto, e, ao lado, alguém fazendo um backup de arquivos para a nuvem. Então, esse backup, se ele atrasar 10 ou 50 milissegundos, não tem problema. Essa aplicação do carro tem, pode ser a diferença dele bater ou não. Então, essa visão de que o tráfego é sempre igual e tanto faz, e tem que ser tratado de maneira indiscriminada, de tipo de serviço, ela fica ultrapassada quando a gente contextualiza o 5G como toda essa base tecnológica para a digitalização dos diferentes setores da sociedade e das indústrias. Você acredita que esse assunto vai entrar na pauta de discussão aqui no Brasil rapidamente? Difícil dizer se vai entrar na pauta, é importante que ele seja discutido de maneira ampla, de maneira transparente, com a participação ampla de todos os setores da sociedade, da indústria, dos provedores de serviço, de todo o governo. Quer dizer, é muito importante que se realize essa discussão, para que a gente estabeleça as condições para que essa digitalização da sociedade aconteça. Essa é uma das condições e é uma muito importante a condição de se rediscutir a neutralidade de rede num contexto amplo, num contexto onde você vai ter tráfego heterogêneo na rede e esse tráfego precisa ser trabalhado de maneira completamente particular a cada caso. Requisitos de atraso, requisitos de latência, requisitos de banda, requisitos de capacidade, de disponibilidade de conexão ou talvez nenhum requisito para aquele tipo de aplicação. É importante que se contextualize essa multiplicidade de modelos de negócio que vão existir, que vai existir.